Incrível história do orçamento secreto que é público. O Estadão publicou com tal orçamento secreto. O restante da mídia militante partiu para essa narrativa de que estava criado o Mensalão de Bolsonaro. Só há um pequeno detalhe. Seria o segredo mais público do planeta. A turma tenta impor a narrativa de que é exatamente igual ao Mensalão petista. O Mensalão estourou com imagens gravadas numa câmera escondida, com um funcionário dos Correios recebendo grana por fora. E Roberto Jefferson, Bob Jeff, revelando ao mundo as tramóias lulistas, assumindo seus crimes por isso. O tal orçamento secreto foi descoberto lendo o Diário Oficial. Parece que alguma coisa mudou, né? O ministro Rogério Marinho repudiou as afirmações falsas da mídia e mostrou que se o critério for esse aí utilizado pela imprensa e oposição, então os parlamentares da oposição aderiram à base do governo. PT, PCdoB e PDT tiveram indicações contempladas, pois os recursos da RP9 são de indicação do parlamento. A reportagem teve acesso aos documentos de indicação dos parlamentares da oposição, mas os ignorou. Existem quatro tipos de emendas feitas no orçamento individual, bancada a comissão em relatoria. Qualquer um que chame de orçamento secreto os recursos da emenda de relatoria, introduzida na LDO-APLN 5, 2019, está ou com ignorância ou com desonestidade. Desesperados por não encontrar nenhum escândalo de corrupção no governo Bolsonaro, a imprensa e a oposição fabricam escândalos imaginários para tentar equiparar o governo mais limpo e correto da nova república com os governos petistas, os mais corruptos da nossa história. O jornalismo profissional, entre aspas, está comparando emenda parlamentar de orçamento público com dinheiro de propina pago em caixas de sapato na calada da noite, no escândalo que ficou conhecido como mensalão. O destino dos recursos federais para estados e municípios é o que realmente importa nessa história toda. O resto é só factóide da mídia e da oposição, hoje sinônimos, coisa de quem fala em orçamento secreto publicado no Diário Oficial.